Boa noite, galera! E hoje estamos aqui na nossa cidade, Piriguí, e vamos mostrar para vocês como está a nossa praça, a iluminação de Natal. Vamos nessa! Fala aí, Dani, como que está a decoração aqui? Fala para o pessoal. Está muito bonita. Coisa linda, né? Você recomenda a visita? Recomendo esse túnel com metade das luzes apagadas. Olha, está faltando as luzinhas aqui. É para dar um contraste, né? Então vai? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL